Boas pessoal, hoje quero falar aqui sobre os X-Racer Quadrante 25A e que suportam até 6S. Estes Esques são um dos primeiros que suportam 10shot 600, 10shot 300, 10shot 125, além de, claro, 11shot 125, 11shot 42 e multishot, ou seja, suportam todos os protocolos atuais, por isso tem muito por onde escolher. Bem, é nesta caixinha, bastante bem protegidos, uma caixa de apresentação também agradável. Isto é um produto da FPV Model que nos tem habituado a produtos de excelente qualidade, como por exemplo a X-Racer F303, que foi uma das primeiras controladoras com STM32F3 e ainda hoje é uma controladora bastante atual e que suporta 10shot. A grande principal novidade destes variadores, além de suportarem 10shot 600, sem qualquer modificação de hardware, é que suportam também 6S, são bastante pequenos e suportam configuração de 4 em 1 ou separados. Configuração de 4 em 1, eu vou explicar como é que é. Juntam os variadores todos desta forma e têm que soldar, soldar aqui os pads junto ao centro. Estão a ver aqui os positivos e os negativos, eles têm que ser juntos e aqui nestas pontas também. Isto não está exatamente direito, mas eu julgo que conseguem perceber a ideia. Se quiserem utilizar, obviamente, separados, basta utilizar os escos normais, como qualquer variador normal. Apenas uma dica, não se esqueçam que ao utilizar protocolos analógicos, ou seja, o OneShot 125, o OneShot 42 Multishot, é bastante recomendado utilizarem o cabo ground em trançado com sinal. Se utilizarem 10shot, isso não é tão importante, mas de qualquer das formas, se o fizerem, é mesmo ideal, apesar de existem aí alguns vídeos na net que dizem que isso não é importante, eu digo exatamente o contrário, isso é muito importante. Não se esqueçam disso, eu vou instalar isto numa máquina e depois vou-vos mostrar como é que isto funciona, mas à primeira vista e a reação que eu tive foi quando eu recebi estes variadores, isto realmente é material de excelente qualidade. nota-se que a PCB está feita com alguma qualidade eletrónica também, não chegaram aqui e tiraram isto para aqui para cima e soldaram. Isto está tudo muito bem construído e eu acho que isto vai funcionar bastante bem. Mas vamos ver. Eu ia instalar isto na minha máquina principal com motores 2207, mas isto não vai ser possível porque os motores precisam de alguma manutenção, ou seja, serem abertos e limpos e como tal não vou fazer isto já. Por isso vou configurar aqui uma máquina com motores 2206, da Iplone S Fire e vamos experimentar isto aí com quad blade ou tal ciclone para tentar puxar isto ao máximo e ver o que é que conseguimos obter destes variadores. No final eu dou-vos a minha opinião. Fiquem aí, obrigado e até já. Ok, vamos agora então aqui, eu já soldei aqui os fios e vou-vos mostrar aqui uma imagem como é que ficaram soldados os fios. Eu escolhi usar os variadores separados uns dos outros, ou seja, stand alone, em vez de serem em 4 em 1. e vou agora atualizar então aqui o FireMower VLL-S. Descarreguei a última versão do VLL-Suite só para ter a certeza que está tudo atualizado. Vou escolher aqui a porta que eu estou a utilizar com o tipo de interface, neste caso eu estou a utilizar Arduino por 4 caminhos, que é este aqui. E estou a utilizar apenas para o variador, por isso tenho que chegar aqui a porta, é o 8 e vou fazer então agora aqui o 8. Pelo bem, me pedi para ligar a bateria e embora o variador diga que é 4 a 6S, o motor 3S funciona bem para isto. Obviamente, estou a utilizar o Smoke Stopper e eu recomendo que o faça. Vou flashar então aqui a última versão. Ele, o fecheiro que está flashado é J-H-90 e é esse que nós vamos flashar, mas com o 16.5, que é o que já suporta 10 shots. Ok, já temos aqui as nossas configurações todas, só apenas reduzir isto e aumentar aqui para 2020. E aqui, mudar aqui o delay para 2 minutos. Isto aqui é simplesmente o... isto vai mudar depois na calibração. Unicamente mudo porque é uma questão de áudio meu. Aqui eu troco isto porque eu uso os variadores como do género um buzzer, ou seja, se tiverem 2 minutos inactivos, eles começam a pitar. Não é tão alto como um buzzer, propriamente dito, mas serve o propósito de se crasharem e a máquina tiver bateria, tem tempo suficiente para encontrar por aqui e conseguem encontrar, conseguem ouvir num raio de 20, 25 metros, o que é suficiente. Tudo o resto, eu costumo deixar o que está perfeito, ou seja, o timing médio, só costumo aumentar para médio, alto ou médio, alto, se tiver a utilizar motores com mais de 2.500 KV. A rotação do motor, neste caso não vou alterar nada porque ainda não sei se a rotação está certa, se está errada, altere depois. Muitos de vocês vão conseguir fazer isto pela controladora, pela sua controladora de voo. Basta fazerem, em vez de escolherem este aqui, esta opção aqui que eu escolhi, porque estou a utilizar o Arduino, utilizarem o bootloader para o Clean Flight, e é a mesma coisa que o Betaflight ou o Race Flight, e conseguem ligar isto a partir do controlador e conseguem trocar facilmente a rotação do motor sem estar a trocar fios. Atualizar os X-Racer Quadrante é basicamente isto, tão simples quanto isto. Vou fazer novamente o save, já está gravado, e não se esqueçam de fazer o disconnect, senão podem corromper as definições. Agora vamos montar os variadores numa máquina e depois vou-vos testar o teste. Ok, nós já temos aqui a nossa máquina com os PIDs mais ou menos afinados, os variadores estão aqui montados, não está assim muito bem montado, mas funciona. Bom, eu vou agora gravar aqui um vídeo para vocês, com a session, para ver como é que se porta. Em termos de consumos, eu estou a utilizar uns DYS Fire 2206, apesar de não dizer aqui, 2300 KV, e estes motores com estas hélices consomem acima de 30 Amperes, que é o máximo que estes variadores permitem. Por isso, vamos lá ver o que é que vai acontecer. O que é que eu vos posso dizer para concluir? Estes variadores são excelentes. Eu comparo-os aos TBS Gluteproof 25 Amperes. No entanto, estes para mim, neste momento, são a melhor escolha, e eu passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, suportam o T6S de origem, os TBS Gluteproof, dizem que podem suportar, mas é por vossa conta e a risco. E depois, eles suportam o Dayshot 600, os Gluteproof não suportam o Dayshot, pelo menos os meus. Funcionam bastante bem com os tantos patrocólogos anemológicos, mas o digital não funciona. Estes suportam até o Dayshot 600, que é uma grande vantagem. E além disso, suportam os T6S de origem, e conseguem ter a vantagem de poderem instalar, ou separado, ou em 4 em 1. E o 4 em 1 ainda tem a vantagem de que, apesar de ser 4 em 1, continuam a ser unidades separadas. Quer dizer, se queimar um variador, podem desinstalar da unidade 4 em 1, recomendar apenas um, e substituir. Na minha opinião, estes variadores são excelentes, pelo preço que neste momento estão a ser vendidos, ou seja, 50 dólares no pack de 4. São variadores de alta qualidade, que se comportam o Dayshot, e são uma escolha excelente. Se estão à procura de variadores, e querem uma coisa que tenha capacidade de evolução para o futuro, se vos apetecer, ou até usar 5S, por exemplo. Isto é uma excelente coisa. Não se esqueçam, se ainda não são subscritos no canal, subscrevam. E se gostaram do vídeo, ou se vos foi útil, deem like. Obrigado.